Como pode um jovem conservar pura a sua vida? É só obedecer aos teus mandamentos. Salmo 119, 9 Todos nós temos uma receita favorita. Talvez seja aquela receita de um alimento preparado pela sua mãe ou pela sua avó e que normalmente nos remete à infância e a um período agradável de nossa vida. O autor do Salmo 119 também nos apresenta uma receita. Não é uma receita de bolo ou de outro alimento, mas sim uma receita de como podemos ter uma vida pura e de como podemos viver bem aqui na Terra. E a receita é direcionada aos jovens, pois ele inicia perguntando Como pode um jovem conservar pura a sua vida? E então o próprio salmista apresenta a receita. É só obedecer aos teus mandamentos. Ou seja, o jovem viverá feliz, conservará a sua vida pura, se guardar a palavra de Deus em seu coração e viver de acordo com ela. Pois essa é a vontade perfeita do nosso Criador, nosso Salvador, nosso Santificador para a nossa vida. Ele sabe o que é bom para nós, pois nos criou assim como somos. Sabemos que nem sempre cumprimos toda a vontade de Deus em nossa vida, especialmente porque somos tentados diariamente pelo diabo, pelo mundo e pela nossa própria vontade. Mas a boa notícia é que alguém cumpriu a vontade de Deus em nosso lugar. Alguém obedeceu a todos os mandamentos de Deus. Esse alguém é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ele foi perfeito em tudo. E essa perfeição de Cristo nos é atribuída pela fé nele. Por isso, todo o que crê em Jesus, aos olhos de Deus, é perfeito e obediente. Sigamos a receita dada por Deus, pois ela é perfeita para a nossa vida, assim como o Criador é perfeito também. Essa receita nos mantém puros e nos faz viver bem. Oremos. Deus querido, aja em meu coração com o teu Espírito Santo para que, dia a dia, eu siga a receita que a tua palavra me apresenta. Em nome de Jesus Cristo, meu Salvador. Amém. Amém.